A CELA DEMANTA A CELA DEMANTA A CELA DEMANTA A CELA DEMANTA Sim! A CELA DEMANTA O que é que você está aberto? Sim! Ou uma coisa? Ou outra? Ou um! Oh! Não, 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 não. Não, não, não! O que é isso? 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 Não, 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 não! Olha a cabeça do meu. O que é isso? A gente vai lá, gente! Vão virar. Vão virar! Vão virar! Vão virar! Vão virar! Tchau, tchau, tchau